oi meus amores hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim um vídeo que eu prometi a vocês faz muito tempo né então vamos lá meu nome é caroline beatriz silva de albuquerque tenho 18 anos nasci no dia 27 de julho de 2001 tá sou filha natural de maceió alagoas atualmente moro sozinha moro em maceió mas a gente está com o nosso projeto em pernambuco tá bom não pousaria no ano não aceitaria alguma proposta de pousar nua tá é também já passei por algumas pequenas bandas como barão de brega já fiz algumas participações em chamar de menina é chover as passos ainda não dava mais com a galera lá pegar a minha experiência e não tenho filhos não tenho filhos nunca me casei relacionamento para mim o rapaz tem que ser bem como é que se diz ser bem paciente tem que não ser ciumento tudo mais e eu sou heterossexual tá sou heterossexual e sou cristã tá sou cristã e é isso acho que o básico o básico é isso que vocês devem saber da minha vida meu estilo de música obviamente é forró fora das antigas especialmente sou sobrinha de rick rocha tiago rocha da banda dose dupla mala sem alça nada de caju então eu tenho um laço forte com a música tá além deles o meu pai também já já trabalhou em o meu pai também já trabalhou com o meu pai também já trabalhou com a música e eu sou voltada a comunicação com as pessoas sou voltada a moda né é pretendo fazer a faculdade sim fazer esse ano se Deus quiser quero fazer de moda pensei em jornalismo mas acho que eu não vou fazer jornalismo fazer de moda mesmo bem mais a minha área entendeu moda e conciliar com a banda né que a minha profissão cantora e é isso gente esse vídeo estou fazendo na quarentena aqui de boa deitada e é isso um beijo muito especial para todos vocês e se cuidem tá bom se cuidem muito obrigada pelo carinho de vocês finalmente chegamos a 1 mil inscritos tá bom graças a deus e graças a vocês tá beijão muito especial segue no instagram deixa seu like se inscreve deixa seu comentário e é isso e aí e aí e aí